Muitos elefantes marinhos relaxam sobre o sol nas praias de piedras blancas durante o verão, com suas peles saindo em pedaços, enquanto eles experimentam o que é chamado de descamação catastrófica. Ao invés de nascer pelo e células de pele durante o ano, nos elefantes marinhos cresce uma camada inteira de pele e todo o seu pelo enquanto eles descansam na praia por quatro a seis semanas, com sua velha camada de pele e todo o seu pelo caindo. Isto evita a perda de calor que eles sofreriam no mar se seu sangue circulasse próximo à pele, se estivessem nas águas geladas do oceano. Os elefantes marinhos que recentemente chegaram têm o bronzeado escuro ou marrom, com pedaços de pele começando a descascar. Os elefantes marinhos que estão perto do fim de sua descamação têm a nova pele prateada. Eles são também magros que os recheios chegados, porque não comeram durante o seu período de descamação. Quando estiverem prontos, eles partirão um a um para viajar para o norte e o oeste para se alimentar. A descamação é um processo circular, já que diferentes grupos chegam em períodos distintos. As fêmeas e os jovens chegam para a muda em abril e maio. Em junho, os subadultos machos, a versão adolescente dos machos, começam a chegar. Em julho, adultos machos chegam para a muda depois de uma migração semi-anual para o Alasca. Os machos subadultos são mais divertidos de se observar do que os jovens e as fêmeas. Com muitos machos adolescentes, eles gostam de brincar e lutar, desafiando uns aos outros com suas vozes em mudança, batendo seus peitos um no outro e mordiscando o pescoço dos outros numa similação de luta. Eles podem pesar mil libras ou mais, e os visitantes que nunca viram machos adultos ficam temerosos com seus tamanhos. Machos jovens têm narizes pontiagudos, como ratos, e quando ficam mais velhos, o nariz alarga. Enquanto esta fase subadulta, o nariz começa a pender. Quando atingirem a maturidade aproximadamente com oito anos, eles têm o prosbócides, a trompa de elefrante, que lhes dá o nome de elefante marinho. As fêmeas não os têm. Os machos adultos tornam-se maiores e mais pesados depois de sua jornada de alimentação alasca, chegando a pesar até cinco mil libras. Mas eles têm um humor mais relaxado e tranquilo do que têm durante o período de procriação no inverno, quando competem por status ao direito de acasalamento. No verão, eles estão aqui somente para a descamação, a muda. Eles podem anunciar sua presença através do seu vozerão e podem brigar um com os outros, mas estão mais dispostos a usar seus companheiros na praia como travesseiros, enquanto cochilam ou descansam. Em agosto, os machos partem novamente, um a um, em direção à Alasca, para ganhar peso com antecipação ao nascimento e acasalamento do período de inverno, quando irão jejuar, do final de novembro até março. Depois que eles partem, não há muitos elefantes marinhos nas praias por aproximadamente um mês. Então, novos elefantes marinhos começam a chegar para descansar. Acesse o nosso site www.elephantseals.org e assista o vídeo direto de nossa webcam. E aí E aí E aí E aí